Oi, alunos do quarto ano da professora Jane, da Escola Municipal, professora Hilda Carvalho Mendes. Nós somos a Banda Mirim e estamos muito felizes de sermos um dos artistas escolhidos para estar com vocês durante esse ano. Então, nós preparamos um presente para vocês. Vamos lá? Já que estamos juntos, juntos, mesmos separados, conectados no presente Já que estamos juntos, juntos, mesmos separados, conectados no presente Estar presente, o mundo sente, estar presente O mundo sente, estar presente O mundo sente, estar presente O mundo sente Para alcançar sabedoria Humildade é bem-vinda Quando souber que alcançou Que tal? Que tal ser mais humilde ainda? Para alcançar sabedoria Humildade é bem-vinda Quando souber que alcançou Que tal? Que tal ser mais humilde ainda? Que tal ser mais humilde ainda? Que tal ser mais humilde gostil Que tal ser mais humilde ainda? O mundo sente Ou seja humilde,